O pior é que a gente saiu cedo. Eu fui buscar a tinta, não era o fino, pô, a tinta. Mas aí ele falou pra me ver a tinta lá, mas o que aconteceu? Aconteceu que eles encontramos, né? Aí eu vou lá, vou encontrar com ele, já tá no lanche da mamãe. E eu, vir aqui me comprou uma coxinha pra ser maravilhosa. Compramos coxinha, compramos bolo de milho, compramos planta. Planta. Ganhamos madeira. Ganhamos um monte de madeira, o Schumacher ganhou um monte de madeira pra fogar o alheia dele. É. Ah, um pneu. Pneu. Se você for um pneu pra mim, vai fazer um escovar. Bicicleta, tem tudo aí atrás. Bicicleta, pneu, madeira. Madeira, o que mais? O que mais tem? Tem... O que você comprou mesmo? Planta, né? Eu comprei as plantinhas, comprei as suculentas, comprei o bolo de milho. Bolo de milho. Você comprou a coxinha pra ser. Ah, você comprou paçoca também. Comprei a paçoquinha, comemos lá naquele restaurante. Você também é pior que aquele pra gastar, hein, mano? Pior que eu e aquele. Agora eu cheguei aqui no Rancho da Pamonha, ó. Sou fera da porta. Ó, chegamos aqui no Rancho da Pamonha, ó, tá vendo? Eu não vou descer mais. Eu vou ficar aqui, tô cansada. Ah, não, não vou descer, não. Só se você pagar uma aí, eu não vou descer mais. Eu não sei. Nossa, gente, sair com o Jumar é uma aventura. O que eu já dei de risada, o que eu já fiz de vídeo, pra colocar lá no Miguel Elvirinha, com ele aqui dublando, a Boate Azul, uma outra música. Dei muita risada com o Jumar. Foi bom que ele foi atrás de tudo que ele tava precisando das tralhas dele. Eu, de uma certa forma, fui fazendo os vídeos. É, unimos o útil ao agradável, né? Almoçamos fora. Agora estamos aqui no Rancho da Pamonha, que ele veio atrás do Aldri, que é o funileiro e o mecânico da gente. Ah, tá mandando eu descer, mas eu não vou descer, não. Tô tão cansada de descer desse carro. Acho que eu desci umas 15 vezes hoje. Olha o que tem de tralha aí atrás. Tem madeira, tem pneu. Tem todas as peças do carro que ele tá restaurando. Tem uma bicicleta que ele acabou de fazer um rolo. Nossa, tem muita coisa aí. Pessoal, vou ficando por aqui. É um vídeo de aventuras, quando você sai com o Jumar. Eu calculo que faz, acho que uma... Eu não tenho nem ideia de que horas são. Mas acho que já faz umas 6 horas que a gente tá rodando pra lá e pra cá. Minha cunhada deve estar preocupada. Se ela tentou passar zap pra mim, eu não vi. Então é isso aí. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Olha, veio trazer um café. Agora não dá nem pra pegar. Fala que os meninos estão esperando lá. Tá com fome pra tomar café. Meu pai foi buscar o bolo. Cadê o bolo? Ele foi fazer o bolo. Trouxe um café aqui pra mim no carro. Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. Ai, só rindo pra não chorar que esse Jumar, viu? Tchau, pessoal. Até de repente. Tchau, gente.